Salve rapaziada do canal VHD voando baixo, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitor Hugo, sejam bem-vindos ao nosso canal E seguindo nossa série aqui de São José Estamos aqui na Conceito Motors E hoje rapaziada, a gente vai dar um rolê de RS6, tá? Essa daqui vai ser a primeira do canal Queria agradecer aqui, nossos brothers da Conceito Valeu mano, obrigado aí A gente vai sair pra almoçar e eu vou aproveitar pra dar um rolê já com vocês aqui Mano, olha que carro bonito, velho Olha essa cor Olha o que brilha esse carro, meu Deus do céu Bom, pra quem não tá familiarizado aí V8, biturbo Não sei exatamente a litragem do motor Mas esse carro aqui tá Stage 2 Oi, 4.0? 4.0, é 4.0, Stage 2, tá com pra lá de 700 cavalos O carro é muito legal, vocês sabem Eu sou aldizeiro, eu gosto Esse carro aqui tem freio de cerâmica, olha isso E mano, só com freio de cerâmica pra parar um bicho desse tamanho mesmo, tá? Mano, lindo, 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 lindo Essa cor é maravilhosa O carro vem original aí com rodar 21, né? 285, 30, aro 21 É muito bruto, olha dentro do carro que animal Tem vários detalhes de suede, ó Que legal o banco, velho Um banco homem, né? Que a gente fala Muito legal Bom, eu sou aldizeiro, vocês sabem disso Vocês sabem que eu gosto Ó, o painel dele aqui é tipo meio 3D, tá vendo? Ele tem, tipo, a parte dos RPM e velocidade é pra cima A outra parte é pra baixo Muito legal A gente já tem a versão nova da RS6 aqui no Brasil, né? Mas ainda não tá, como é que fala? Não tem tanto na rua, né? Até o Amigos por Cal, se você sente aí alguma coisa Cal tem som bem ilustrado Igual tinha da, da, do meu S3, né? Puta, sona e mal Vários detalhes de carbono e tal E a gente vai aproveitar agora pra sair pra, pra almoçar E vamos aproveitar pra dar um rolezinho no carro aqui também Bom, aqui, vou deixar no, vou deixar no, no S Só pra ele dar uns pipoquinhos quando a gente sair Mano, que caranga top, hein? E, assim, eu não sei você que gosta de Audi também Mas, é, quando você pega um Audi Por mais que seja outro modelo Tipo, é muito familiar com os outros, né? Então, tipo, você, sei lá Você se sente mais em casa Eu me sinto muito em casa Num carro desse aqui Porque é tudo muito parecido com o S3 e etc, né? Com a diferença de que aqui Acelera muito E o barulho é bem gostoso Bom, esse carro aqui, rapaziada Não é um dupla embreagem Isso aqui é um ZF8, tá? Não é igual da BMW É diferente Mas a fabricante é a mesma E o carro é bem legal Faz ela sem, originalmente Em 3.6, se eu não me engano 3.4, alguma coisa assim E com remap, obviamente O carro fica bem mais rápido, né? E aqui a gente tá andando Cara, é um carro comum, velho É um carro comum Você nem percebe, assim, a diferença Apesar do ronco ser um pouco mais grave Mas, cara, o carro é molinho De dirigir, bem de boa O acabamento desses carros são muito legais Cara, eu gosto do acabamento da Audi Porque, diferente de algumas marcas É sempre muito moderno, assim, né? É tudo bem modernão e tal Eu acho bem bonito Olha isso Meu Deus, o carro rente muito, velho Isso é louco Olha isso, velho Ave Maria Meu Deus do céu, mano Que absurdo Nossa, eu releio o pé O bagulho, tipo Cara, é impressionante Porque eu não tô escutando O barulho do carro, velho Tipo, é muito silencioso É, mas não faz Olha A Mercedes é bem mais escandalosa Vou dar um kickdown aqui, ó Velho, olha o que cresce De velocidade o carro, mano É muito rápido Você relou o pé É, tipo Ganha velocidade muito fácil Muito, muito, muito fácil Tipo, aqui a gente tá Ah, é 95, 97 Aí você fala Ah, vou fazer uma ultrapassagem Mas você crava o pé Olha isso, ó Só o tempo de ultrapassar o cara Pronto, já ganhou, tipo 40 km por hora Em muito pouco tempo O consumo Cadê o consumo? Dois Ah, é verdade Dois por litro É, o que eu falei pra vocês, né, rapaziada Quem compra esse tipo de carro aqui, cara Eles estão Não estão muito preocupados O cara só para na bomba Fala, enche e acabou Não olha número, não olha nada Porque se você for ficar Preocupado com isso aqui O cara nem tem nenhum carro desse Mas andando de boa perrelada Ela faz, assim, né Estrada 8, 8 e meio Cara, é bom É bom pra caramba É bom É bem bom de média O que legal é que assim Você tá num carro esportivo Né Só que você consegue levar 4 pessoas Exatamente Você tem um puta num porta-mala O carro é muito confortável A suspensão é muito boa Não, é tipo assim O som é muito bom É que você vê, né, cara Tipo, tudo bem Um carro mais baixo e tudo Mas é o que eu tava falando Eu sou, puta Eu sou aldizero, mano Ah, eu também Acabei de andar na GLM A3 ali Mas se já de cara fosse pra escolher uma das duas Eu já escolheria a R6 Sim É mais gostoso de andar Apesar da altura do chão Tudo aqui dentro Me, tipo Me agrada um pouco mais Sabe O visual Os negócios de carbono Tipo Olha atrás como é que é Tipo, o tetão aqui O banco que te abraça O banco Tudo pra mim é mais familiar E mais gostoso No caso da Audi, né Nossa, velho Que animal Que animal mesmo Puta merda Eu tô abismado assim Com a velocidade rápida Que ele ganha Tipo, você dá um kickdown aqui, ó Nossa, velho E o que assopra lá atrás? Faz um barulho absurdo Eu não sei se vocês escutam Do mesmo jeito que a gente escuta aqui Bom A gente tá indo com os dois carros Pra almoçar E aí depois a gente vai ter uma surpresinha A gente vai ter uma surpresinha aí Que a gente vai fazer Pra um outro episódio, né Não um episódio desse aqui Onde eu tô mostrando esse carro pra vocês Ainda vou mostrar uma parte de capô ali Alguns detalhes do carro Mas num próximo episódio Por isso que eu falo pra vocês sempre Clica no sininho Se inscreve Deixa aí pra ativar todas as notificações Porque eu vou soltar a coisa mais legal daqui pra frente O pessoal falou aqui Que as potências são bem parecidas, né A única coisa que a gente já sabe de cara Que também não precisa pensar muito É que esse aqui freia mais Por conta do freio de carbo de cerâmica, né É... Disco de cerâmica Mas... Deve ser uma briga boa os dois aqui, viu, velho? É boa, é boa É, deve ser uma briga boa, viu É uma briga boa Bom, é isso aí Vamos comer lá agora E eu já volto aqui daqui a pouco Pra terminar de fazer o vídeo aqui Valeu Bom, rapaziada Já almoçamos aqui Já deu pra encher a barriga Espero que vocês tenham gostado do rolê A gente não acelerou muito Não foi nada muito, assim, extremo Mas por conta de... Óbvio, a gente tá no meio da... Hoje é sexta-feira Tem bastante gente já A galera já tá voltando A andar com os carros na pandemia, né Então... Mas assim, acho que deu pra vocês sentirem um pouquinho De... O quão legal é esse carro aqui, velho Dentre as duas opções aqui Já ficou muito claro nesse vídeo Que eu iria de RS6 fácil Apesar de ser um carro mais baixo Que pega mais, tudo O SUV pra andar em São Paulo Principalmente tá O asfalto muito ruim É muito melhor Mas eu acho que eu iria de RS6 com certeza Então antes de mais nada Deixa um likezinho Se inscreve Segue o pessoal da Conceito Motors Lá no Instagram É conceito.motors, tá Segue os caras lá Dá uma moral Fala lá Vim pelo VHD e tudo mais É... Lá tem... Fica de olho no showroom Todo showroom deles é próprio, tá Não tem carro de consignação nem nada Então tudo que eles tiverem é deles E... Tamo junto E é nóis Agora é o seguinte O próximo episódio Vai ser um episódio muito legal Vamos ficar com os dois aqui A gente vai ter que voltar com os dois Então fica de olho aí Com o próximo episódio Vocês vão gostar bastante